Fica aqui da Oto Carco Verde, uma loja especializada em óculos de sol, óculos de grau, em exame, uma loja completa para vocês. O incentivador do nosso canal, a gente vai deixar aqui o número na nossa tela. Um abraço e vamos ao vídeo. Canal Rei do Amiduim no YouTube, mais um vídeo, a gente agradece a rapaziada. A gente pede que vocês se inscrevam em nosso canal, continuem dando joinha. A gente só tem a agradecer a toda a rapaziada que curte o nosso conteúdo Rei do Amiduim. Mandar um abraço aí para a Tereza, o criador, ouvinte do nosso canal Rei do Amiduim, a toda a equipe dela trabalhando nesse momento, curtindo nosso trabalho. Um abraço aí, viu, Tereza, o criador. A gente agradece a toda a rapaziada, mais um vídeo aqui pela Feira de Cavalos, a gente só tem a agradecer a toda a turma. A gente pede que vocês continuem divulgando o nosso trabalho, dando like. E um abraço para toda a rapaziada e vamos ao mais um vídeo, o canal Rei do Amiduim no YouTube. Um abraço. Olha aí, começando o nosso vídeo, o canal Rei do Amiduim no YouTube, mais um vídeo aqui. A gente começa apresentando um cavalo aqui, ó. Novinho, né, irmão? Cavalo novinho. Quanto? Dois mil, hein? Dois mil reais. Está aprontado, né? Opa, olha aí. O canal Rei do Amiduim no YouTube. Aí, belíssimo cavalo. Por aqui começando mais um vídeo. Agradecer a toda a rapaziada e mandar um abraço aí para o nosso contribuinte. Atual Centepessa, AGS Refrigeração, a Vilagro, também com a gente. E a gente manda um abraço também para a Ótica Arco Verde, que apoia o nosso trabalho aqui no canal Rei do Amiduim no YouTube. Mais um vídeo começando nesse momento. Mandar um alô para toda a rapaziada que curte o nosso conteúdo, Rei do Amiduim. Um abraço. E vamos seguir o nosso vídeo aqui. A partir de agora, pesquisa de preço, canal Rei do Amiduim. Poste a partir de agora, começa a anunciar os preços para a gente. E aí, Zé Goste, os preços de quantos cavalos? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Na sequência? Mil e duzentos. Mil e duzentos. Esse aqui desse lado? Esse aí é dois mil. Dois mil. E os burris mineiros aqui? Esse aqui é mil e setecentos. Mil e setecentos. E na sequência? É! Agora, mil e quinhentos. Mil e quinhentos por diante, né? Ok, a gente agradece aí. Da feira por aqui, por Caruaru. Por de novinho, dois mil e quinhentos reais aí. É o que, Mangalaga? É. Bistice, né? Aqui, ó. Bem novinho. Dois mil e quinhentos é a pedida. Para aprontar, né, irmão? Para aprontar ele, né? Pode. Ok, minha Jóia? Bem novinho. Onze e meia. Onze e meia. Obrigado, meu rei. Valeu. Vamos aqui com o Marcelo mais uma vez. Apreta no cavalo. Quanto, Marcelo? É o égo. 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 Um mil e duzentos, hein? Dá uma puxadinha aí, por favor. Esse outro. Pronto. Aí, mil e duzentos reais. E o de lá? E o de lá? Quinhentos reais. Para aprontar, né? É. A gente agradeceu aqui mais uma vez, meu irmão. Valeu, viu? Abraço. Um grande incentivador do nosso canal, AGS Refrigeração, é uma loja especializada para produtos em mercado, padaria, figurismo, uma loja completa nessa área. Então, vai ficar aqui o número na tela da AGS Refrigeração, é aqui de Caruaru. Estourado. Aí, Nando. Bom dia, satisfação. Nando, vai apresentar para a gente esse cavalo primeiro aqui, né? Nando, quanta é esse? Esse aqui é mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Bacheirizinho? É bruto aí, não. É bruto. Tem que aprontar, né? É. E o do meio? Mil e quinhentos também. Mil e quinhentos. E esse bonitão aí? Já bem, mil e quinhentos. Mas já é prontinho? Já é prontinho? É. Ah, beleza. Olha aqui, ó. Cavalinho pronto. Todo detalhado, bem cuidadosinho, né? Dá um giro aqui. Aí. Valeu, meu querido. Um abraço, viu? Pronto, valeu. Tudo cordinho novinho, né? Três mil reais, ó. Bonito. Três mil. É aí. O meu amigo Rodrigo aqui vai apresentar os cavalos pra gente. Rodrigo, você é um cordinho, né? Esse primeiro. É. Quanto? Seis cento. Seis cento reais. Ok. Aí me deu uma coisa. Esse outro aí? Seis cento também. Seis cento. Agora vamos girar pro outro lado, né? Pra mostrar esse outro cavalo aqui, ó. Esse cavalo de lá, quantos quantos? Esse aqui? Dois mil, né? É o que? Já prontinho, já? Olha. Baixeiro, né? Dois mil conto esse cavalinho aqui, ó. Ok, Rodrigo. A gente agradece o canal Rei do Amiduim. Nesse momento, bastante gente aqui no curral, na feira de cavalo aqui em Caruaru. A gente só tem a agradecer a rapaziada. O meu amigo Rodrigo. R$ 10,00, ó. É o que? Rapaziada, é? Picela. Picela. Aí vai na sequência aí. Seguência de dois mil, dois e quinhentos, mil e quinhentos, mil reais. Aqui os cavalos do meu amigo Fabinho aqui, ó. Do meu amigo do Galega e de Alagoas. Desculpa aí. Um abraço aí pra vocês. Eduim veio aqui conhecer a feira, né? E aí, o que é que tá achando? Boa. Tu gostou de cavalo? Comprou alguma coisa? Cavalo é tradição, lá de China. Tradição, né? Mas me deu conta. Tu é daqui de que região é? Tu é daqui de que região é? Eu sou de Sintal dos Bois. Ah, de Caruaru, né? Mas moro em São Paulo. Moro em São Paulo. A gente agradece aí, né? Vem conhecer a feira. Comprovou aquilo que a gente olhou ou não? Viu aí? Sim. Tem bastante mercadoria boa, bastante cavalo bom. Sela, traquejada, tudo que nós encontramos aqui, né? E os preços são bons, né? Preços variados, sempre. Melhorzinho de dois mil acima, né? Nós sempre vemos que é oferecido. Mandar um alô com os meninos lá que curtem o rei do amendoim, o uísque, o Beto, toda a galera lá de São Bernardo do Campo, o Dilso, o Edmilson, tudo pernambucano, tudo pernambucano doido que curte o conteúdo. É, e em breve hoje eu não vou comprar nada não, mas daqui uns dias eu vou comprar e vou levar pra lá. A gente agradece, né, irmão? Um abraço aí a você. Um abraço, meu irmão. Um abraço pra todo mundo aí. E aí, Vinícius, bom dia, satisfação, mais uma vez. E aí, Vinícius, quanto é esse? Esse é mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Pra passear, né? Pra trabalhar. Vem embora na sequência. Vai mil e quinhentos reais. Tem esse cavalo bom aí e esse bichão aí. Picado. Marcha picada, hein? Prontinho, né? Três mil reais, é um cavalo bonito. Muito bem cuidado. Ok. Na sequência. Aí. Esse aí é quanto? Cinco mil, é? Vai dar essa égua, né? Vaquejada, hein? Vai dar essa égua. Vaquejada? Pronto, ok. E essa éguazinha aqui? Três mil e quinhentos. Tem mais? Ok. A gente agradece aí, ó. Canal Rei do Amidoinho no YouTube. Puxa oitocentos conto. Prontinho, tem que aprontar. Pra passear, né? Ok, meu irmão. A gente agradece aí, viu? Corinho pequeno é dois mil reais. Mistiço, hein? É, mistiço, quatro mil. Ô, coisa boa. E esse bicho bonito aí? É pra lá, já. Quanto? Quatro pontos, escuro. Mistiço também, né? É, mistiço. Prontinho, prontinho? Prontinho pra andar. Tem mais coisa? Tem esse roxo do rapaz aí. Esse roxo aí bonito. Plano de Gravatar. Plano Marcelão de Gravatar aí, ó. Apresenta um cavalo bom pra gente. E você já tá prontinho pra passear? Tá, já faz dois anos. Novinho. Puxa quanto é esse que tu falou? Três mil. Três mil. Um abraço aí pra todo mundo de Gravatar. Curta o nosso conteúdo, o Rei do Amidoinho. E a feira é aqui. Tá pegado nesse momento. Eu, irmão. Cinco mil, dois anos, né? E já tá prontinho. Aí, nesse caso, é pra vaquejada, né? Pra esteira, né? Pra direita, né? Não, falta montar. Falta montar. Falta aprontar, né? Um belíssimo cavalo. Cinco mil reais, né? É a pedida. Aqui, ó. Um cavalo bonito. E a gente segue por aqui. Conversa com o meu amigo aqui, ó. Teu nome é? Pra crede, meu irmão. Teu nome é? Seu nome é? Crede. Seu nome é? Duis. Duis. Vai mandar um alô pra irmã dele, né? Que curta o canal aí da Amidoinho. Pra crede, meu irmão. Ok, crede. Um abraço aí pro curtir nosso conteúdo, viu? A gente só tem a agradecer. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Um abraço aí. Ó, seu vão aqui aí, igual. Tá vendo, tá boa hoje? Tá boa. Comprou, vendeu? Comprei, vendi, já. Ô, velho macho da gota. Foi tá bom. Um abraço aí, viu? Toda rapaziada. 10 mil reais aí, ó. Prontinho, né? Pronto a passear, andar a passear? Pra passear, andar, fazer carrovada. Ah, 10 mil reais esse burro aqui, ó. Um momento aqui. Canal Rei da Amidoinho no YouTube. 1.300 reais aí. Prontinho, podinho? É, não tá muito pronto não, mas já tá no canto. Pra aprontar, né? Pronto, já tá pegando as coordenadas já, né? Já. Pra passear, né? É. Pra cheirozinho. Ok, meu irmão. A gente agradece aí o senhor, viu? Estamos por aqui, ó. Olha, nesse momento aí, ó. Cavalo agitado aqui. Ok. Canal de pesquisa, Rei da Amidoinho no YouTube. É o homem da feira. O homem da feira. Quanto é esse cavalinho? Gira ele, por favor, aí. Dá uma giradinha. Vai, 500 reais esse cavalinho. Baratinho, né? Prontinho pra andar. 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 E esse outro aqui é quanto? 600, hein? 600, hein? 600. Pra trabalhar, né, velho? Ok. Esse burro aqui completinho, ó. Já prontinho pra andar, né? Nosso amigo Júnior aqui. Júnior estourado. Custa 3 mil reais a pedida. Mas se você se interessar, tem um preço, né? Tem um preço. Vem aí, que nem você, com o bode também. Já prontinho pra andar? Prontinho pra andar. Tá aqui o meu amigo Júnior do bode, estourado aqui. Aqui, ó. Você ficou no Juninho. As mulheres agora vão endoidadas. É. Um homem desse na televisão, pronto. Valeu, meu amigo. Um abraço. O Júnior do bode também está meio estourado aqui, participando com a gente. Seguidor do canal Rei da Amiduinho. Um abraço aí. Vai assistir, né? Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Agora a gente do bode aqui. O Ninho aqui, ó. Tá com um cavalo de vaquejada, né? Passada. Passada, né? Passada. Passada, viu? É gobaixeira. Quatro de bilhões. Não, mistiça. Mistiça. Que custa 3 mil reais, né? 3 mil reais. Valeu, meu irmão. Um abraço aí, viu? Aí, o momento aqui é a feira. Isso. A feira que tá lotada de gente nesse momento. A gente só tem a graça de toda a rapaziada. Aí, quanta esse contozinho aí? É? 3 mil. Olha, 3 mil reais isso aí que tá passando. 3 mil conto. Um abraço aí, viu? Toda a rapaziada, no momento, curtindo o conteúdo do Rei da Amiduinho. Estamos aqui com o seu? Inácio. Inácio. Gente das almas. Pra vender os carvales aí, Inácio? É, aqui eu comprei hoje. Comprou a quanto? Eu comprei a mil conto esse carrafe. Mil conto. Um por um, não foi? Foi. Quer dizer, a mil. Tudo cavalo limpa pra passeia. Tá o galeguinho aqui. É. Aí vai levar pra Riacho? Pra Riacho das Almas. Pra vender lá. Olha aí, coisa boa. Muito bem. A gente agradece aí, viu? Pra revender, né? Tu sabe. Vai mandar um alô aí pra turma do Riacho, tem que curta a gente. É, eu tenho um mini lá do Riacho das Almas, lá do sítio, o Lago dos Piões, né? Ok. O sítio do Fernando, né? Curta o nosso trabalho, né? É. Ok. Aí, seguindo a gente aqui, vamos pra esse outro aqui, né? É. Um abraço aí pro senhor. Esse curta quanto? Esse? Esse é mil e quinhentos. Mil e quinhentos reais. Prontinho pra andar? Ok, a gente agradece aí, aí, mil e quinhentos reais. Só tenho a agradecer a toda rapaziada. Ok, meu irmão? Valeu aí. Ok. Marca aí a Vilagro. É uma loja especializada em produto rural e rações veterinárias. Incentivador do nosso canal. A gente vai deixar aqui na tela o número da Vilagro. Um abraço e vamos ver. Liga pra Jairus, pra saber dos cavalos, né, Jairus? Bom dia, satisfação mais uma vez. A gente tá pra rindo o quê? Uma égua, é? É uma égua. Quanto? Essa égua. Cinco mil. Ok, já. Cinco mil reais. Ok, Jairus. O próximo? Qual é o outro agora? A magra pra entortar o paro. Aqui. Vestinha Baixeira. Quanto? Mil reais. Mil reais. Vamos pra outra. A sequência aqui. Esse cavalo aqui. Vem barriado. Aí, ó. Vou camargado. Cinco mil. O branquinho Baixeira. Cinco mil. Quanto? Correndo os bois. Dois mil. Dois mil e quinhentos. Já é prontinho pra correr, hein? Prontinho, pronto. Prontinho pra correr. Ok. Ok, meu irmão. Vamos na sequência. Cordinho de prado. Cinco mil. Pronta pra andar? Pronta pra correr. Pronta pra correr. Aí. Nozinha tá com dois anos e meio. Dois anos e meio. Ok. Feita na vista. Essa aí. Problema de coluna. Problema de colesterol. Aí. Urina presa. Quanto? Boca amarga. Eu quero remédio. Seis mil reais. Graças a Deus. Ok, meu irmão. Tem mais. Tem mais? Ok. É paqueirazinha. Paqueirazinha. Pedindo seiscentos reais nela. Seiscentos contos. É. E aqui? Um cavalão. É um porbo. Ok. Dois mil, né? Dois contos. Ok, Jô. Isso a gente agradece. Tem mais. Tem mais. Tem mais? Então vamos lá. Vamos na sequência. R$1.500. R$1.500 essa aí. Custa R$1.500. É. Novinho pra aprontar, né? É. Pronto. E vamos lá na sequência aqui. Esse outro novinho. Novinho. Tá com seis meses. Ok. Jogar quase mil com a arma. Bem raçada. Quanto? Dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos. E o branco aí? Dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos. Quanto? Quanto. Dois mil e quinhentos. Faz mil reais esse cavalinho aqui, ó. Pra eu estar com ele nesse momento. Ok, meu irmão? Um abraço. Valeu. O cavalinho a partir de R$3.000 pro diante tá aqui, ó. Meu amigo Nailson. E o Brancão lá, Nelson? Lá embaixo. Estourado o Brancão, né? Aqui, ó. Cavalo bom aqui. Aí. Dois mil reais esse cavalo. Aí, ó. Bastante cavalo aqui por aqui. Nesse momento. E esse aí? Dois mil também, hein? Dois mil reais. E o pequeno? Três mil, né? Ok. Toda a rapaziada aqui nesse momento. Canal Rei do Amiduinho no YouTube. Mas isso aí, ó. Custa mil contos. Bacheirozinha. Mil reais. Cujo. A gente agradece aí a rapaziada aí. Valeu, meu irmão. Abraço. Nesse momento aqui. Feira de cavalo aqui pro Caruaru. Lotado de gente. A gente agradece toda a rapaziada. Já aqui, ó. Olha aí. Quanto é esse branquinho aí? Quanto é esse? Dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos aí. O cavalo bonito aí, ó. Bonito, bonito, bonito. E rocheiro. Já prontinho pra passear, né, Galil? Prontinho pra passear? Vai aprontar, né? Valeu. Abraço. Olha aí. Canal Rei da Miduim no YouTube. Atual Center Peça. Uma loja especializada pra o seu carro, alarme, pneu. Vai lá na atual Center Peça. O telefone deve ficar aqui na nossa tela. E um abraço pra você. Dois mil e quinhentos. Quanto? Só não tem documento. O preço? Pode dizer não, né? Dois mil. Doze mil reais é o quê? É pra correr vaquejada, né? É. Doze mil reais. Agora a qualidade é essa. Olha aí. Perfeito o cavalo. Pronto. Aí. Quer o que é bom aí? Tá o meu amigo aí. Aí, ó. Marco. Marco, né? Valeu, meu irmãozinho. Isso. E aqui tá... Desce. Pronto, aí, ó. Perfeito o cavalo. E esse outro aqui, irmão? Esse bonitão aqui. Esse outro é um podro. É um podro. É. Tira o meu bagão. Ó, tá aí. Um bom podro, graças a Deus. Aí, vaqueiro. Quanto é esse podro? Preço? Dez mil. Dez mil. A vaca é rata bem? Oi. Não. Pra passear. É a raça? Oi. Quarto de milha? É, quatro de milha não. É quatro de milha. Ok, meu. Aí. Dez mil conto é o preço do bichão aqui. Bonito. Cinco mil reais esse cavalo bonito aqui, ó. Olha aí, olha aí o serviço. Ó, tá pegado. Tá por onde? Mais uma vez, tá por aqui, ó. Mais uma vez, participa do canal Rei do Amiduim. E vai apresentar a égua que tava andando agora bem com ela, não foi? É. Aí, prontinha. É um cavalo, né? Isso é uma égua. É uma égua. É, é que eu tava andando na égua. Boa. Prontinha, bem novinha. Bem novinha. Pede três quinhentos. E a andadeira, né? É. Pede três quinhentos. Três quinhentos. Isso é um cavalinho, isso é pra trabalhar com gado. Cavalinho pra passear, pra trabalhar no dia a dia, né? É, pra trabalhar no dia a dia. Quanto? Isso é dois quinhentos. Dois mil e quinhentos. Isso é uma égua pra passear também. E tem a égua aí pra passear, né? É, isso é três. Três mil. Então a gente agradece a égua e o Vanildo, mais uma vez. Boa. Canal Rei do Amiduim no YouTube.